Eu não quis resistir A igreja só se unia Não foi de repreensão só A magia desse dia de fechar É pra levantar o queimbra O sol de mim O sol de mim é o sol 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 Quando ela não passar O sol de coração é uma emoção O sol de mim é o sol